A Miriam Leitão está enfurecida, ela está estarrecida, ela está em choque porque o Nicolás Ferreira foi eleito presidente da Comissão de Educação. E ela está tão chateada, mas tão chateada, que ficou na Globo News se lamentando. Dá uma olhada nas imagens. É a mesma coisa do deputado Nicolás Ferreira. Zero trabalho na educação. E aí ele pega a Comissão de Educação. O governo está propondo reformas e a agenda da extrema direita, que ele representa um fenômeno, como disse a Liliane, das redes sociais sem nenhum conteúdo mais profundo, até agora não demonstrou, ele vai propor uma agenda que é uma agenda absolutamente lateral, como homeschooling, outras coisas desse tipo que a extrema direita sempre defendeu. A Miriam Leitão fica tão brava os argumentos dele, que ele é um garoto sem conteúdo, que ele não é da pauta, mas vai sequestrar a pauta e vai vir com coisas que ela considera inadequadas, como homeschooling. A Miriam Leitão prefere que seu filho seja emboscado por professores ideologizados dentro da sala de aula e que ao invés de aprender português e matemática, ele fica assistindo festivais do macaquinho ou então o cavalo no sil no Rio de Janeiro. Vamos colocar para você relembrar. Mas não é só a Miriam que ficou revoltada. A vitória do Nicolas Ferreira chateou toda a esquerda brasileira. A Taba Tamaral disse que é um absurdo a comissão ser presidida por um moleque e que não tem nem tamanho para ser deputado federal. Eu estou extremamente revoltada. A gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, que não tem postura, que não sabe dialogar, que não tem tamanho para ser deputado federal, quem dirás para ser presidente da comissão de educação. A questão é que o Nicolas Ferreira, brincando, fez ali quase 10 vezes mais votos que a Taba Tamaral. Então quem não tem estatura para ser deputada federal é justamente a Taba, que foi eleita por São Paulo, mas vive em Recife, não conhece a cidade e resolve reclamar do Nicolas, que foi eleito democraticamente. Mas para a esquerda, a escolha democrática é aquela que elege quem eles querem. Quando um opositor é eleito, eles não concordam. Uma deputada do PSOL disse o seguinte, abrindo aspas, é uma do Rio Grande do Sul, que particularmente eu não conheço. A comissão não pode ser presidida por uma pessoa que foi condenada em primeira e segunda instância por transfobia. E qual o problema? Existe a presunção de inocência. Se não houver condenação em terceiro grau de jurisdição e trânsito em julgado, ele não é condenado. E outra, por segunda instância, por segunda instância, tem um condenado de segunda instância que é presidente da república. Inclusive ela votou nele. Por que não reclama nesse caso? A questão é que esse tipo de argumento só vale quando é a esquerda para alimentar a própria narrativa. E graças a Deus tem um deputado que é contrário ao Paulo Freire à frente da Comissão de Educação. Porque, vamos concordar, a esquerda sequestrou a pauta da educação ao longo dos últimos 20 anos. E o desastre que nós temos na educação do país é justamente o resultado da péssima política implementada por esquerdistas que não entendem nada de educação, são completamente ideologizados por Paulo Freire e querem impor na cabeça das crianças os seus valores ideológicos. Ao invés de ensinar as crianças a ter um pensamento crítico, a raciocinar, a concluir e ter a própria opinião, não. Eles impõem uma informação que eles entendem como correta na cabeça das crianças e isso é o válido. O Nicolas Ferreira tem um trabalho muito árduo pela frente. Ele é um cara altamente capacitado, qualificado e eu tenho certeza que ele vai dar o choque de gestão que essa gente precisa. As prioridades deles são segurança nas escolas, fortalecimento da educação básica contra o Paulo Freire, homeschooling e respeito à vida desde a concepção. É engraçado que a esquerda, que quer matar a criança no ventre da mãe, fala que está preocupada com a educação de crianças, são uns hipócritas. E, naturalmente, ele propõe audiências públicas para fiscalizar a política nacional de educação, algo que é extremamente necessário e que não foi feito até os dias atuais. E sabe o que não foi feito também? Progresso em Cuba. Pois é, a ilha da fantasia do socialismo está em caos. Ela desligou quase 75% da energia elétrica de todo o país para prevenir um colapso da iluminação pública. Agora a ditadura ainda vai fazer racionamento de energia, das 10 às 14 horas a cada 3 dias. Os empréstimos que o BNDES fez para Cuba não foram suficientes. E o valor do calote que Cuba deu no Brasil já totaliza 284 milhões de dólares, mais de 1 bilhão de reais. E o Brasil segue ajudando a ditadura. Em janeiro, o Lula enviou 125 toneladas de alimentos para Cuba. Alimentos que poderiam ser destinados para a população miserável do Brasil, mas ele prefere alimentar os aliados do ditador. O arroz, por exemplo, aqui no Brasil está no valor mais alto das últimas duas décadas. Mas quem está se alimentando são os cubanos, não os brasileiros. E detalhe, hein? Pro povo Yanomami, que tem o genocídio indígena, como eles gostam de falar, foram apenas 30 toneladas e mais de 6% de aumento na morte de Yanomamis aqui no Brasil. Inclusive, falando em aqui no Brasil, no governo do amor, no governo do Lula, teve 1,6% de aumento nos casos de feminicídio. Os casos de violência contra a mulher subiram 22%. Mas a imprensa não fala nada e nem atribui a política do Lula. Aparentemente, qualquer coisa que acontece no Brasil na gestão do Lula, não é responsabilidade do Lula. A mídia militante diz o seguinte. Folha de São Paulo, aqui do lado. Primeiro ano de Tarcísio tem alta de 38% no número de mortos por PMs em serviço. Significa que a PM está combatendo a bandidagem. Mas eles preferem pichar a PM do que pichar o péssimo governo que o PT faz. E o candidato à presidência de Portugal pelo Chega, André Ventura, disse o seguinte, que caso ele seja eleito presidente de Portugal, Lula será a persona não grata. Não vai ser bem-vindo em Portugal. Eu quero vos dizer uma coisa. O senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E aí o grande líder da esquerda, respeitado pelo mundo inteiro, que não vai poder pisar em Portugal. Um país com irmão do Brasil que fecha as portas para o mandrião, o bandido que está alocado na cadeira presidencial. É uma vergonha. Tamo junto, abraço e vamos processar tudo. Tchau. 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 Tchau.